Música Dica da Segundona Todo mundo gosta de saber na dica da Segundona O parecer do Rio Grande Já para, eu não estou conhecendo esse lugar O que é isso aí? É minha gente Aqui já é o desembarque da pousada em Yokohama Olha ela lá em cima Olha ela lá em cima O tanto de água que desceu Nós estávamos desembarcando lá perto da casa Aqui já vem pela estrada E aqui está o Rio Olha o Rio aí Vou descer aqui para vocês Dar um feedback para vocês verem Aqui já é aquele lugar que... Tony Fabiana, aquele abraço Você que gosta desse parecer, Tony A água onde que estava? E agora onde que está a água? Já existe alguns perigos de navegações, viu gente? Principalmente perto da Boca do Pardo Deixar isso bem claro Perto da Boca do Pardo ali já há perigo de navegação, né? No Rio Pardo Para cima, perto do Naco Então, quem está querendo vir Escute bem isso É um local que vai ter pouca água no mês de setembro, viu? Muita gente querendo ficar... Marcar pescaria para o piloteiro pegar lá Não é impossível Os meninos sabem Mas para você sair sozinho de lá E fazer pescarias na parte de baixo Onde tem mais água Não é fácil Vamos falar assim Não é fácil Isso aí Ó Dá mais uma vez o parecer aí Olha onde que o rio estava Agora vai pela estrada aqui, ó A frente nossa aí, ó É Onde que o rio está agora? Isto foi menos de um mês Que aconteceu essa baixa repentina Logo após a bandeira vermelha, né? Logo após ter sido acionada a bandeira vermelha Ao rio baixa quase um metro por dia Bom, vamos lá de parecer de peso Que a galera quer saber Prepara? Quer saber se o rio Eu vou com um piloteiro, né? Eu acho que vai ter que me levar Muito bom de Tucunaré Muito bom Começou a sair uns piausul, né? Acredito que quanto mais passar o tempo Vai ser melhor ainda É No caranguejo E tem o seu jurupicém e o pintadinho Quem gosta de pescaria noturna Vai se deliciar Às vezes pode ir até combinando com o seu guia aí Fala assim, ó Eu não vou pescar de dia Uma parte do dia, na parte da manhã E quero ir depois do almoço E ficar até mais tarde É uma sugestão que o Piapara está dando Que vai fazer uma ótima pescaria Parecer do Rio Grande Aqui, entre a ponte e essa ilha que estamos em frente Aqui, ó Yoko Hama Navegação ainda tranquila, tá? Sem perigo de navegação E onde se captura bastante peixes Vamos lá É... Vem aí agora a danada do Piapara Logo após a dica da segundona Com a grande... Como sempre com a grande dica do Piapara Valeu, galera! Galera danada do Piapara E a danada do Piapara Hoje vai ser um pouco chata, né? É... Gente Aconteceu algumas coisas aqui Na região de Planura Guaraci Aliás, acontece no Brasil todo, né? E todo mundo sabe que isso acontece Mas quando acontece mais próximo da gente Torna-se um vulto maior, né? Comenta-se mais Aconteceram as matanças de peixe De lá e de cá Uns vídeos postados na internet aí E muita gente me ligou Perguntando se era aqui Alguns foram aqui, né? Um principalmente foi aqui Bem no centro de Planura E muitas pessoas me questionaram Ô Piapara, mas não faz nada? Você não faz nada? Algumas pessoas até criticaram Gente, gostaria de falar Que meu trabalho é feito Com muito amor e carinho Pra conscientizar as pessoas Conscientizar principalmente As crianças, os mais novos Que o meu foco é esse, né? Eu foco em conscientizar as pessoas Que ainda estão aprendendo Que tem consciência E os mais velhos também Se quiserem me ouvir, né? Mais velhos do que eu Se quiserem me ouvir também Eu fico agradecido E gostaria de falar Que eu faço isso com muito amor É lógico que eu tenho interesse comercial De estar levando o nome da minha loja à frente Mas gostaria de falar Que faço isso com muito amor E muito carinho E respeito A quem tá aí atrás da tela A quem tá atrás das redes sociais aí Vendo as minhas publicações Eu faço com respeito e carinho por vocês E não tem condições de eu exercer mais nada Eu não tenho poder de exercer mais nada Eu gostaria de deixar isso bem claro O meu único poder É de instruir Levar informações até vocês, né? E pedir que preserve Agora, fora disso Eu não sou nenhuma autoridade Pra exercer nenhuma lei nem nada, tá? E gostaria de dizer Que faço isso com amor e carinho Isso aí que eu gostaria de falar Um grande abraço Vem aí a dica da segundona O Rio baixou Você tem que prestar atenção No que eu vou falar, hein? Valeu, galera! Galera, a dica da segundona E a dica da segundona chegou Período Que eu acho Que eu não acho muito legal, né? Mas ele sempre existe esse período Existe o período do Rio cheio E o período do Rio vazio Grande toque Quem tá querendo vir aí Setembro, outubro O Rio vai tá vazio Não tem jeito dele encher Não enxergo, né? Apesar de ser controlado pelo homem Mas eu nem enxergo A maneira dele encher rápido Pra poder contornar as situações E o que acontece? O Rio aqui é um reservatório Mas ele se comporta como o Rio Ele tem corredeiras, né? Que tem muita pedra no fundo E tem locais que só Os guias passam E tem locais que Não apresentam perigo de pedra E tem pedra com 70, 80 centímetros Vamos ver a rabada do motor desse aqui Esse é um motor 50 Mercury, né? Então o que que é a dica da segundona? A dica da segundona É pra não estragar a hélice original Pense nisso, né? Se você tem uma hélice Esse no caso aqui do Piapar É a hélice original A hélice original de um motor Hoje custa em torno de 600 a 700 reais Desse aqui Uma hélice paralela Que a gente vende aqui na loja Que anda a mesma coisa Ela custa em torno de 250 a 300 reais Dependendo do motor Salientando que toda a linha Mercury Do 40 e 50 Cabe a hélices do Yamaha O eixo é o mesmo do Yamaha Então você pode deixar Uma hélice do Yamaha reserva Piapara Essas hélices que tá com esses picotadinhos aqui Vai atrapalhar alguma coisa? Gente Isso aí é uma questão De ver o balanceamento do motor De ver como é que tá lá Se não tremeu no manche Não tem importância nenhuma Não vai danificar o motor Agora se tiver tremendo No meu caso Quando eu sei que eu vou subir o pardo Quando eu vou usar em área de risco Eu tiro a hélice original E coloco essa hélice que já tá danificada Então é uma hélice reserva No caso de vocês que não tem nenhuma hélice Sugiro comprar uma hélice reserva E deixar no dentro do barco Por quê? Porque se quebrar uma pá dessa inteira Costuma quebrar E quebrar ela inteira Aqui O motor vai vibrar muito E vai prejudicar Né? O motor Então Sempre ande Agora Quem está vindo no mês de setembro Um grande toque Setembro, outubro Traga uma hélice Quem vai vir com a sua própria embarcação Lógico que quem vai pescar com o piloteiro Não precisa nem preocupar com isso Mas quem tá Traga uma hélice reserva Se tiver picotada E não tiver vibrando Tá? Não precisa preocupar Pode usar ela No meu caso Eu uso aqui Ah, piapara Eu não sei nem como trocam a hélice Alicate Vai retirar a pupilha E uma chave de vela Que você vai ter no seu barco Tirar a porca Tirar Extrair essa hélice E colocar outra Salientando aí Quem tem os 40 A hélice do Yamaha Dá no Mercury E o do Mercury Dá no Yamaha Tá? Às vezes tem um colega aí Que tem uma hélice aí Meia boca aí Usada Pode pegar com ele Para deixar de reserva, né? Ou vou viajar lá Para a planura Você não tem uma hélice reserva Aí Ah, meu motor é Yamaha O meu é Mercury Dá mesmo O eixo são os mesmos Do 40 E do 50 Viu, galera? Dica da Segundona Tentando ajudar vocês aí A ter um passeio mais tranquilo No Rio Grande, né? E uma dica E uma orientação Para navegação aí E para não perder dinheiro Se sabe que vai navegar Num lugar perigoso Retire a hélice original E coloque uma hélice paralela Porque se haver algum barroamento Se bater em alguma pedra Você está perdendo menos dinheiro E ainda vai conseguir Navegar um pouco, né? E vai ter uma outra hélice de reserva Dica da Segundona Volta na outra segunda Valeu, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau Tchau, tchau